Fala pessoal, tudo bem com vocês, né? No vídeo de hoje, a segunda parte da nossa série sobre as características e as personalidades dos signos. Agora chegou a vez de câncer, leão e virgem. Vamos ver se batem com você, né, que é de algum desses signos. E você que não é de nenhum deles, já sabe, vai entender melhor aquele seu coleguinha ou a sua alma gêmea. Vamos lá? Antes de começar o nosso vídeo, você sabe o que tem que fazer, né? Dê o seu like, compartilhe com a galera e se inscreva no canal, beleza? Vamos para o vídeo! Câncer. A marca principal dos cancerianos é a sensibilidade e o carinho. Isso porque são regidos pela lua, que está diretamente ligada ao lado emocional, né? Por isso, costumam ser dedicados e gentis, procurando ouvir e cuidar das pessoas quando percebem que estão com algum problema. Eles são altamente intuitivos, gente. É o mais sensível dos signos. Porém, essa sensibilidade pode se tornar carência e mau humor, que podem surgir a qualquer momento e, por isso, eles podem se tornar ciumentos ou até se vitimizar, dependendo aí da situação. Até por saberem que são assim, fazem de tudo para se proteger emocionalmente, né? Câncer é o signo das emoções e, por isso, não se assuste com o seu jeito fofo, carinhoso e, às vezes, manhoso ou infantil, chegando até ser birrento. Ele passa a vida aprendendo a lidar com o seu sentimento. A mulher de câncer possui uma enorme necessidade de cuidar, sabe? Isso porque é um signo muito associado à maternidade, ao cuidado. Mas, ó, preste atenção como é a casa de uma canceriana. Sempre são aconchegantes e gostosas, quase como se fosse um ninho mesmo, sabe? O canceriano tem dificuldade de entrar em confrontos com outras pessoas ou de falar aquilo que pensam. E isso acontece por terem medo do efeito que essas atitudes podem causar nos outros. Inclusive, por isso, preferem mandar indiretas. E você tem que entender, né? Por tudo isso que falamos, não é de se surpreender que câncer é sinônimo de família. Valoriza demais a base familiar. É aquela pessoa que está sempre dando uma ligadinha para um, ligadinha para outro, ligando para todo mundo, só para saber se está tudo bem. Se você é casado com uma pessoa de câncer, já deve ter percebido que casou com a família inteira dela, né? Adoram papos nostálgicos e gostam de espaço para sentirem o que quiserem sem julgamentos. É um amigo que sabe ouvir um desabafo, tá? É um romântico clássico. Adora cartinhas, flores, presentes com significados. Adeptos do morar junto. E claro, casamento está nos seus planos. É verdade que já quer casar quando gosta de alguém, porém o candidato precisa preencher certos requisitos, viu? Como entrosamento com a família, capacidade de lembrar de datas especiais e curtir aquele momento romântico. Leão, estenda o tapete vermelho, meu amigo, porque o rei chegou. É verdade. Apaixonado, leal e dramático. Leão é a realeza da selva celestial, gente. Adoram se destacar e celebrar sua própria existência com muita intensidade. inteligentes e corajosos, são líderes natos. Sua autoconfiança é tão grande, mas tão grande, que quando colocam algo na cabeça, pode ter certeza que vão até o fim para conquistá-la, viu? Agora, essa personalidade muito forte pode fazer dele uma pessoa muito ambiciosa, mandona e bem convencida, tá? Provavelmente é o signo mais forte do zodíaco também. A confiança, gente, é tão grande, que o sucesso para o leão não é aonde ele vai chegar. Pois acredita que já nasceu com sucesso. Por confiarem muito em si mesmo, acabam arriscando mais, ousando mais e enfrentando grandes desafios. Mas sempre com um devido reconhecimento e, quem sabe, a fama. Mas entenda, na cabeça dele a fama é óbvia e não uma busca, tá? Agora, claro que tem exceções, né? Como em qualquer outro signo e quando o leonino tem o ascendente em algum outro signo mais discreto ou carrega um desafio de trabalhar a autoestima, ele corre dos holofotes procurando ser mais discreto. O leonino sabe do seu valor, sabe que merece o melhor e, obviamente, não tem medo de ser quem é, tá? Apesar dessa imagem um pouco egocêntrica, é generoso com os outros, seja através de elogios ou de qualquer outra coisa que a pessoa precise. A maioria de nós ainda está aprendendo e crescendo, né? Para o leão, a maior dificuldade é olhar para si mesmo. Ele conhece todo mundo, mas na maioria das vezes ele não conhece a si mesmo, ó. Tem dificuldade de reconhecer os próprios erros. Todos da família amam de paixão o leonino. Eles sempre têm um assunto legal para compartilhar. É daqueles que estão com os familiares, para o que der e vier, sabe? Nesse estilo. Aliás, por terem uma enorme facilidade de enxergar o brilho dos outros, as mães desse signo costumam ter um orgulho infinito pelos seus filhos e os consideram sua maior obra de arte. É muito bom ter um amigo leonino por perto. Como sabem de seu valor, não procuram competir com os amigos. Vão é bater palmas, encher os outros de elogios, pois sentem orgulho dos amigos. Ah, e são muito leais também, viu, com as pessoas que gostam. Quando o leonino está em um relacionamento, procura sempre dar o melhor de si. Costumam ser muito fiéis. Afinal, para ele, a outra pessoa é a melhor opção que existe para amar, viu? E se orgulha muito dela. E uma dica. Se por um acaso você ama um leonino, demonstre a sua admiração por ele e veja a mágica acontecer. Ó, são muito criativos. Conseguem encontrar soluções e caminhos para os mais diversos problemas, prezando sempre pelo reconhecimento dos seus trabalhos, tá? E por isso, tendem a fazer de tudo para realizar da forma mais bem feita suas entregas profissionais. Virgem. Virginianos são lógicos, práticos e sistemáticos. É um grande perfeccionista e gosta de aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades por meio das práticas cuidadosas e consistentes. Organizados e analíticos, possuem na observação e na eficiência suas marcas principais. Bastante atenciosos e sinceros com os demais e está sempre resolvendo um probleminha aqui, um probleminha ali. Por outro lado, essa organização toda faz dele uma pessoa cheia de manias e muito crítica e desconfiada. Além de fazer deles pessoas ansiosas e perfeccionistas demais, né? Virgem, gente, é o signo da organização. Carimba a organização aí no signo de virgem, viu? A perfeição é algo muito buscado por virgem. E cabe a cada virginiano buscar entender o real significado disso. Sempre é bom se perguntar se esses esforços aí estão servindo para algo que faz sentido para você. E por serem muito racionais, tendem a racionalizar tudo, inclusive os sentimentos, colocando assuntos mais difíceis ou dolorosos numa caixinha para organizar mais tarde. Mas calma, que o virginiano também não é só emoção, viu? Isso geralmente costuma acontecer quando as suas atitudes partem do ego. Mas quando partem da sua intuição, costumam ser bem mais flexíveis, tá? E, gente, é aquele filho que não costuma dar trabalho, pois já fez as suas tarefas domésticas antes mesmo da mamãe pedir. E detalhe, fez do jeitinho que ela gosta, porque sabe muito bem o jeitinho que ela gosta de organizar tudo, viu? Como são extremamente organizados, eles precisam de ordem para se sentirem bem em seu ambiente, né? E olha, isso para eles é a coisa mais óbvia do mundo. Estão atentos a todos os detalhes e conseguem enxergar a ordem no meio do caos. E por isso são ótimas pessoas para te ajudarem em qualquer coisa que precise de ajustes. Até por isso, são as melhores companhias para pensar em uma reforma ou decoração da casa, viu? Ah, e no trabalho? No trabalho, podem ser ótimos para trabalhos em grupos. Sabe por quê? É de sua natureza ajudar e pensar em soluções que sirvam para todos. Aliás, seu olhar analítico é ótimo para identificar problemas, identificar erros. E seu pragmatismo é excelente para administrar grandes volumes de tarefas. Já no amor, são dedicados e possuem um coração muito sensível. Mas usam suas mentes para calcular se realmente vale a pena investir em um relacionamento, viu? E pode ter certeza que são super atentos ao que a pessoa amada gosta. É isso aí, pessoal. Essa foi a segunda parte da nossa série. Continuem ligados aqui no canal da sua clube e também no nosso Instagram. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Venham fazer parte da nossa família clube. Até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.